Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Proximidades. Hoje tenho comigo José António Pinto de Matos, Presidente da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, desde 2021. Nasceu e reside em Lamaçães, é licenciado em ensino, foi diretor do Agrupamento de Escolas de Nogueira e passou também pela Junta de Freguesias de Lamaçães como autarca. Além desta vertente, esteve sempre ligado à arte, foi fundador e encenador do Teatro Mestre Gil, fundador e diretor da revista Palco Vivo e é também autor de vários livros, desde o romance aos contos e ainda crónicas educativas. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigado, eu. Você sabe muito? Sei muito, sei muito. Esta União de Freguesias nos últimos anos foi um bastião do PSD, mas nas últimas eleições o Sr. Presidente, candidato do PS, conquistou esta União. Já estamos a meio, mais ou menos, do mandato. Como é que encontrou esta União de Freguesias e como é que tem sido esta experiência até agora? Bom, é suposto que quando se entra de novo se encontre coisas organizadas de uma forma que não seria a nossa e eu tenho que atender isso como legítimo de quem esteve. Organizou à sua maneira, seguramente não era a nossa e, portanto, tivemos que reorganizar as coisas em função daquilo que pretendíamos, daquilo que julgávamos ser mais adequado. Enfim, foi esse trabalho inicial. Foi um bocadinho complicado o início, exatamente, porque toda esta tomada de contacto com a situação, esta reorganização, coincide com o período da pandemia. E, raramente, nós tínhamos apoio dos funcionários, porque estavam em casa, não podiam acompanhar-nos, ajudar-nos, localizar determinadas coisas. A grande dificuldade foi encontrar a documentação necessária para certas opções que foram tomadas. Dificuldade que se revelou até infraterífera, porque não encontramos. Certa documentação para determinadas decisões, que são compromissos que nos vinculam, apesar de ter sido decisão nossa, mas nos vinculariam. E, portanto, essa documentação deveria estar presente. É professor, falando desta parte, esteve à frente do Agrupamento de Escolas de Nogueira. Como é que encontrou este setor do ensino aqui na União de Freguesias? Ora bem, eu fui, durante bastantes anos, aliás, fui eu que fundei, ou que liderei a equipa que criou o Agrupamento de Escolas de Nogueira. um agrupamento que nasceu com muitas dificuldades, mas se tornou uma referência, não só na cidade, mas mesmo nacional. No ano de 2009, foi mesmo tido como o agrupamento, a nível nacional, que evidenciou aspectos que se tornaram modelo para o país. Eu próprio fui convidado pela Inspeção Geral de Ensino para levar as práticas deste agrupamento a várias zonas do país, ao sul, ao centro e ao puro. Portanto, rolava bem, digamos assim. Na altura, nas outras funções, tínhamos uma boa relação com a Autarca, que estava aqui, nesta junta, e funcionou sempre muito bem. Também fui eu que instalei o Agrupamento de Alberto Sampaio, com uma equipa, e, portanto, foi tudo muito natural. E, portanto, há uma boa relação também com as direções das escolas, dos agrupamentos de escolas, e temos desenvolvido muitas atividades em parceria. Criámos parcerias mesmo, não só aquelas que são oficiais, mas criámos também outras. Por exemplo, criámos agora e assinámos ainda recentemente um protocolo de colaboração com a DST, com o Timbra e com os dois agrupamentos de escolas da nossa área. Eu recomendo a Alberto Sampaio, eu recomendo a Ana Maria II, para desenvolver a área do teatro nas crianças até aos 12 anos, segundo ciclo. Portanto, são áreas que estão a funcionar bem. Mas nós já tínhamos, na área educativa, já tínhamos, a junta também está a patrocinar o teatro em inglês para o pré-escolar, uma forma lúdica de introduzir o inglês nas crianças. E uma das áreas onde mais investimos, e tem sido visível e reconhecido pela população, sobretudo pais encarregados de educação, e sobretudo as crianças, o que nós notamos é que, por exemplo, no período de férias, e no período pós-letivo, as crianças ficavam, entre aspas, guardadas na escola. Realmente estavam seguras, tinham um supervisor, tinham alguém que eles acompanhar, mas faltava qualquer coisa. Portanto, e nós queríamos que a área que a ocupação dos alunos fosse sempre educativa, lúdica, educativa, e que não sentissem que terminou a escola, para eles terminou a escola e continuou na escola. Nós temos uma programação diversíssima em todas as férias escolares, dentro de âmbitos muito diversificados, ambiental, artístico, cultural, utilitário, até aprender certas coisas da cozinha, sair da sala, perceber que estão de férias com os outros. E, portanto, temos conversas com escritores, várias, fazem todas as férias, é isso, com artistas. Trabalham, fazem painéis, fazem construções com artistas. Por exemplo, o La Rue Amélin, tem uma área também de construções, de coisas ligadas às crianças, também tem parceria conosco e faz trabalhos. Claro, no período de férias, levámos-los à piscina, à praia. Portanto, a área educativa foi uma área, talvez a área em que diversificámos mais, em que atuámos mais. Acha que facilitou o facto de estar tão envolvido e do seu passado ser tão dentro desta área? A sensibilidade, não há dúvida, chegar a uma situação em que se entra e vê as crianças sempre fechadas no mesmo espaço, ainda que vá lá alguém contar uma história, mas é tudo tão repetitivo. E, sobretudo, sem sair daquele espaço, é muito... Enfim, a criança não nota a diferença. E o facto de virem, por exemplo, para o teatro, temos agora com o projeto que temos com a DST, as crianças vêm para este espaço, da sede da Junta, vir para um palco, saiu da escola, só isso já é bom. Mas poder aprender técnicas teatrais, aprender a estar perante os outros, a sentir-se algo do olhar dos outros, a ser capaz de ultrapassar esse problema. Enfim, isso é muito bom. Eu acho que nós temos que partir para a educação integral. Mas devo dizer que não é só o facto de eu ser e que tenho na equipa alguém, que também o é, e que sempre trabalhou. É uma artista, que é a Suzana Leite. Portanto, é uma artista, aliás, está com o projeto da arte nas escolas. E, portanto, também facilita muito até os contactos com os diversos atores que precisamos. Por exemplo, o teatro. Também tem vindo fazer teatro aqui nessas áreas. E temos agora a parte do bem-estar animal. Também vamos trabalhar nas próximas férias com isso. Já temos também um contacto com uma empresa que trabalha com animais e vai-nos ajudar as crianças a tirar medos, por exemplo, dos animais. E, portanto, essa sim, a área educativa, a área cultural, a área artística, começando desde os mais novos, tem sido uma área de muita intensidade por parte da gente. Por exemplo, o desporto. O desporto está mais ligado às entidades com as quais protocolamos. Portanto, a Junta, por princípio, não faz. A Junta cria condições para que as coisas aconteçam. E é o que temos feito. Temos vários protocolos com várias entidades desportivas que estão a desenvolver também para as atividades. Relativamente ainda ao ensino, quais são os principais investimentos a fazer nesta área e que apoio é que têm tido por parte da autarquia? Investimentos... A área educativa está, naturalmente, na dependência do Ministério da Educação, como é o Ministério a que pertencemos. Está em entrega à Câmara tudo o que é edifícios. Essas são as competências. Agora, há uma competência delegada pela Câmara na Junta de Freguesia que são pequenas reparações. Portanto, tudo o que são aquelas coisas que acontecem no dia-a-dia que é necessário reparar, nós temos, com a celeridade, creio que necessária, feito todo esse investimento de reparações. Há um grande investimento aqui, na nossa freguesia de Nogueira, que é a construção do Centro Cultural. Nós temos o Centro Cultural de Amaçães, relativamente recente, embora já note alguns problemas de manutenção, mas tínhamos aqui a escola primária, chamo-lhe assim porque era assim que as pessoas entendiam, a escola primária, que tinha muito poucas condições. Isto está a ser um grande investimento e é um investimento da parte da Câmara que estamos a acompanhar, juntamente com o agrupamento de escolas Alberto Sampaio. Isto está a decorrer a um ritmo previsto, ou se calhar até mais rápido, porque nós estamos habituados a tudo que são obras, grandes obras demorarem muito tempo. Isto parece-me que está a decorrer dentro do ritmo previsto e vai ser o maior centro escolar do Conselho de Braga, portanto, com muito boas condições. A essa área, penso que a grande quantidade de crianças que temos e outras que vêm também de fora, porque têm familiares aqui, terão muito boas condições de trabalho. Apesar de não ter boas condições de trabalho anteriormente, tínhamos uma escola a funcionar muito bem em termos pedagógicos. Portanto, não é necessariamente o ter boas condições que tem bom ensino, boa educação. Mas tínhamos boa educação não tendo boas condições físicas. Neste momento, estão a ser criadas e é um investimento na ordem dos 3 milhões, portanto, é um grande investimento para a França. É defensor de uma educação para todos e de acesso para todos. Acha que, atualmente, o sistema permite que isso seja possível? Todos terem acesso ao mesmo, da mesma maneira? Claro que nós temos tido e tem vindo ao público a preocupação da integração das crianças, particularmente, com algumas problemáticas. Nós aqui, como junta, na área que nos compete, que é o apoio à família, temos procurado tudo ser feito de forma que todas as crianças estejam integradas e que possam participar em todas as atividades que são desenvolvidas. Em termos sociais, agora, como é que caracteriza estas freguesias? A população é envelhecida? Envelhecida? Toda a população em Portugal tende a envelhecimento, não é? Temos essas estatísticas. Bom, nós temos cerca de uns 10% que já estão na casa dos 80, para cima. Ainda temos um com 100 anos, portanto, temos cerca de 100, 97, creio eu, pessoas que estão entre os 90 e os 100, portanto, temos também população idosa. No resto, os escalões etários são relativamente equilibrados. Houve aqui uma, entre o censo de 2011 e o censo de 2021, a nossa população aumentou cerca de 15%. É a área onde mais cresceu, não é? 15%. Só a faixa etária, ou as faixas etárias, 20, 30, 30, 40, aí é que houve uma diminuição. Não sei se isso se deve àquele pedido de imigrem que foi feito por essa altura. provavelmente sim, porque é aquela faixa entre os 20 e os 40, portanto, em que estão a criar ainda a sua vida, não é? Que alguns têm emigrado, portanto, essa foi a faixa que diminuiu. No resto, todos aumentaram e sensivelmente, de uma forma semelhante. Mas relativamente a essa faixa, acha que essa população faz vida, ou a população dessa idade que vive aqui faz vida fora daqui, que vai mais que calhar para o centro de Braga? Bom, Lamaçãs e Efraios já há muito tempo foram assumidas pela própria cidade como sendo urbana, não é? Nogueira também o tem sido feito nos últimos tempos, portanto, há uma certa tendência em procurar as ofertas da cidade. E, digamos, aquilo que era o sentido gregário das freguesias, em Lamaçãs e Efraios já se perdeu há muito, aqueles polos aglutinadores foram desaparecendo, o associativismo ficou muito limitado aos escuteiros, ao rancho, portanto, particularmente isso. está-se a criar também a nível do desporto aqui como nubeirense, as escolas para as camadas jovens, mas a verdade é que é muito fácil encontrar respostas culturais, desportivas, nas redondezas e particularmente no centro. Portanto, nós temos tentado fazer um pouco o reverso da situação e temos conseguido, por exemplo, aqui nos polos das freguesias, particularmente aqui em Nogueira e em Efraial, portanto, diversas atividades em lua desportiva, recreativa, cultural, oferta e tem-se conseguido muito mais com as camadas mais jovens, os mais novos, porque esses nós conseguimos facilmente através do intercâmbio que temos com as escolas, trazê-los às nossas atividades e às camadas mais idosas, que também temos conseguido que se aproximem, que tenham uma vida mais ativa, que participem com os outros da freguesia, daqueles que sentem ainda o ser desta freguesia, por exemplo. Em relação a essa população idosa, há IPSS na União de Freguesias? Sim, temos IPSS, sim, para a população mais idosa temos em Fraião e temos em Nogueira, portanto, para a população mais idosa. Creio que ainda não é suficiente, aliás, não sei se é suficiente no país, porque as pessoas têm que andar pelas redondezas à procura, à espera de um lugar. Mas também acontece com os mais novos. Nós, por exemplo, temos aqui, por exemplo, ao nível das creches uma grande necessidade. Nós vemos que temos aqui assim no centro paroquial de Nogueira, uma creche, temos em Lava Sães, temos em Fraião nas irmãs missionárias, mas a resposta ainda é curta para as necessidades. E, portanto, temos muita gente a tentar encontrar a resposta e isso é um grande problema para quem cria ou está a perspectivar uma família não ter a resposta logo no início, como uma criança. Cresce é uma necessidade, sim. Nós já inventámos algumas soluções junto da Câmara Municipal, que é uma área que compete à Câmara Municipal. Por exemplo, a escola primária de Lama Sães está desativada como escola, embora tenhamos lá também um grupo sénior a trabalhar com atividades físicas, culturais e educativos também. Mas fazia falta realmente aqui, nesta área, uma creche. E um lar de idosos. Foi a pergunta. Sim, foi relativamente à população mais idosa. Mas faz falta tanto na população idosa como nos mais pequenos. no setor cultural, os cidadãos, estávamos a falar aqui nas ofertas que vocês têm, os cidadãos aqui acham que ainda têm que se deslocar até ao centro para usufruir de uma oferta cultural maior? Ou já conseguem usufruir aqui? Repare, nós, durante muito tempo, não tínhamos oferta cultural nas freguesias. Naturalmente, criou-se o hábito porque é fácil também de deslocar à cidade. Portanto, isso é naturalíssimo. Nem tendemos a veleidade de querer estar a dois passos do altíssimo, do teatro circo ou de outros, que as pessoas não vão, que aqui tenham tudo aqui. Não, devem continuar a ir. Nós temos a que fazer ofertas de outro hábito aqui. Por exemplo, com a criação deste protocolo com a DST sobre o teatro ou o palco, criar o hábito de usufruir, por exemplo, de espaços teatrais. Vamos tentar fazê-lo também aqui. Eventualmente, decorrerá desta formação e, eventualmente, a criação de um grupo, porque há tradição aqui na nossa União. Na década de 80, o grupo de Lamaçães era o grupo mais dinâmico no Minho, não era em Braga, no Minho. Havia 47 grupos teatrais no Minho, 47 inscritos na Associação Regional Teatro de Amadores do Minho, o ARTAM. E há registros em que mostram que era o grupo que mais digressões fazia. Aqui, o grupo de Nogueira também existia nessa altura com uma dinâmica muito assinalável. portanto, somos uma zona onde existia essa tradição. E foi tão fácil, por exemplo, Lamaçães, nós queríamos fazer uma turma na escola EV23 de Lamaçães e uma turma aqui na EV23 de Nogueira, no teatro, decorrente desse acordo. E, abrem-se as inscrições, tivemos que criar no imediato dois grupos em Lamaçães. porque havia, não direi das crianças, mas dos pais dessas crianças ainda usufruíram dessa dinâmica teatral que havia e, portanto, estavam abertos a essa opção. E, rapidamente, escreveram os filhos. Relativamente aqui ao teatro, qual é o seu sentido, por exemplo, de um teatro de circo não ser, muitas vezes, pisado por teatro amador? Eu assisti à chegada da Companhia de Teatro de Braga, na altura o Sena, que veio com acordo com a Câmara Municipal e integrou o teatro de circo. Aliás, o Sena até foi, até dava algum apoio técnico e, sobretudo, permitia estabelecer relações com técnicos e outros grupos para, por exemplo, a construção do teatro em Lamaçães. Portanto, acho que o Sena ganhou muito com essa, o Sena, que agora o Campanha de Teatro de Braga, ganhou muito com essa ligação ao teatro amador, porque criava público, tinha um público natural, não é? Quem já estava nos grupos amadores das freguesias seria, tendencialmente, o, os usufrutuários, digamos, dos espetáculos da Sena. Penso que se perdeu um bocadinho isso, mas é sempre tempo de ativar. Digamos que os grupos amadores são mesmo isso, são amadores no sentido que amam o teatro, não é apenas porque havia grupos amadores com muito boa técnica teatral, que faziam muito bons espetáculos, porque às vezes tenta-se colar ao amador enfim, pouca qualidade, não é isso, amador, eu ponho no sentido que amam o teatro e havia muitos grupos e alguns com muito boa qualidade. Sendo um homem que gosta muito da escrita e que está muito ligado a esta vertente, tem livros da sua autoria, que ofertas é que há e que acesso é que têm as crianças à leitura aqui. Bom, a leitura não é propriamente uma área em que as juntas de freguesia habitualmente invistam muito, mas nós temos como uma orientação, nós temos, tínhamos livros dispersos, por exemplo, aqui neste polo no do Fraial e talvez só o de Lamaçãs é que tinha uma biblioteca organizada há muitos anos que deixou de funcionar, os livros estão lá catalogados, mas deixou de funcionar. Nós temos a ambição de criar mesmo um espaço biblioteca, portanto, não só agregando esses livros, como temos também ofertas de escrituras das redondezas que normalmente gostam de oferecer e gostaríamos de ter o espaço biblioteca aliado a um espaço de tertúlia artística também, não só ligado aos livros, mas sim com algo. Ali há as duas vertentes. Sim, porque nós temos sempre que otimizar os espaços existentes e seria com uma certa regularidade, por exemplo, tertúlias no âmbito de livros que vão surgindo, mas também noutras áreas, na área artística, porque vemos que há uma apetência dos mais jovens por isso, muito mais até agora do que pela leitura, porque a leitura exige algum sacrifício, há outras formas de ler que não exigem o sacrifício do livro, não é? Mas sim, vamos trabalhar nisso, não é por acaso que em todas as férias nós temos escritores a falar com as nossas crianças, a trazerem livros que são ofertados às crianças, exatamente para criar o hábito da leitura. Aqui no âmbito da nossa união temos alguns escritores com muita qualidade, escritores até que estão no âmbito do plano nacional da leitura, portanto, a esse nível também temos apoio que for necessário para andar. Relativamente agora à habitação, há uma grande escalada de preços na habitação, aqui a união de freguesias sofre com isso? Se há freguesias que sofreram com isso e não é de agora, aquilo a maçã esfraião e agora a Nogueira. Portanto, já há uns anos que estas freguesias não são porque são uma varanda sobre a cidade, não é? Qualquer cita é bom, quase. Sim, sim. Foram muito apetecidas e quem tem mais dinheiro consegue, portanto, a escalada de preços aqui começou aí já pela década de 80 e foi sempre, sempre. E é possível combater? Ou tem-se tentado combater isso? Houve momentos em que se tentou combater, estou a lembrar, por exemplo, uma, ali em Lamaçãs, quando se criou uma zona quase só para residentes ou naturais da freguesia, porque se constatou que nessa altura os jovens casavam e não tinham casa. Todos eles foram para outras freguesias. por exemplo, na altura a Grande Depressão começou por Lamaçãs, muitos jovens foram para Frayão, de Lamaçãs, foram para aqui, para Nogueira, mas agora já nem em Frayão nem em Lamaçãs, muito menos em Frayão, porque é a zona que está ainda em grande expansão e aqui o PDM está a ser revisto e haverá aqui uma zona seguramente onde vai ser mais aberta à construção. Relativamente a espaços verdes, eles existem aqui ou é necessário criar mais parques destes? Nós temos espaços verdes, muitas vezes não utilizados, mas há a grande ambição nossa na União é que se preserve a Quinta da Arcella em Lamaçãs, que é onde funcionava o anterior posto agrário, portanto, ali perto entre o Lidl, Mercadona, toda aquela zona e a escola ED23, portanto, que essa zona seja preservada e que se crie ali um parque urbano. Essa é uma ambição, creio que, consensual. Portanto, não é propriamente a Junta da Freguesia, a Junta da Freguesia está empenhada nisso, a Câmara, creio que, também estará, porque é necessário e esperemos que realmente não venha a pressão imobiliária que existe na zona e que convença o Ministério das Finanças, que é o proprietário, porque se aquilo não fosse também do Ministério das Finanças, muito provavelmente já lá tinha prédios. Quando se candidatou, propôs-se a uma limpeza permanente do espaço público. Isso tem sido feito e é uma tarefa simples, como é que isso tem sido gerido? Não. Não é uma tarefa simples, é provavelmente a tarefa mais complicada. Desde logo, os espaços verdes, os espaços verdes são imensos. Nós temos aqui, assim, segundo dizem empresas que se candidataram ao nosso último concurso, temos uma área de espaços verdes superior, por exemplo, ao Conselho de Vila Nova da Gaia. Portanto, temos muito espaço verde. Às vezes, muito disseminado, muito... pequenas parcelas, mas é verdade, e talvez até por isso, não muito mais trabalho. Nós tivemos a viver até agora, exatamente até agora, presos a um contrato que tinha um caderno de encargos pouco eficaz, relativamente à empresa que fazia a manutenção. Portanto, só agora que nós abrimos concurso, o que pudemos abrir, porque tivemos que assumir os compromissos que a anterior Junta tinha com essa empresa, e portanto, esperámos agora que as coisas mudem, porque é necessário mesmo mudar a esse nível. E temos a outra vertente, que também não é com a Junta, mas que tudo cai sobre a Junta, e que as pessoas não veem como não dirigir-se à Junta, quando, por exemplo, passam por um passeio e ele não está limpo. Porque isso é uma competência da AGER. A AGER tem, eu gostaria de, eu vi umas parangonas a dizer que deu 6 milhões de lucro no ano passado, 7 milhões de lucro este ano. Eu gostava de ver no próximo ano uma parangona do género de, não tivemos lucro, mas temos as ruas limpinhas. Eu acho que esse era o grande objetivo, ter as ruas limpas. O lucro, sim, eu também defendo que é possível ter, se for possível que se tenha, mas, depois das ruas limpas. Ora, a AGER tem para uma freguesia com 4, como o Fraial, por exemplo, imensa, super habitada, tem um varrador para todas as ruas, todos os espaços. Se a junta não fizesse o que compete a AGER, as ruas estavam muitíssimo piores. não estão bem, muitas vezes, mas estariam muito piores. Repare, nós temos ali o parque da zona argorizada de Lamaçãs, que pertence a Fraial, mas chama-se zona argorizada de Lamaçãs, o parque, ali por detrás do Holmes Place. é um espaço de quase de convívio permanente noturno dos jovens. Vão ao McDonald's, vêm para ali. Todos os dias aquilo, quem for lá de manhã parece que já está os mesmos lixos do dia anterior. Isso implicava uma limpeza diária. A pessoa que está a distinção, que tem a incumbência a fazer limpeza, o parque da agenda não tem capacidade, temos que o reconhecer, para além de vez em quando faltar, mas mesmo que venha todos os dias e não seja que quando falta não é substituído, mesmo que viesse todos os dias não tem capacidade com um simples carrinho, porque não tem outros meios, outros meios que tem até a junta que os dá. Não tinha capacidade de limpar ali no Holmes Place e lá acima a escola é de um J.I. Portanto, enquanto faz a viagem foi o tempo. Tem que ser a junta a fazer o que competia à zero. Por exemplo, no Holmes Place todos os dias temos um funcionário a fazer a recolha dos textos dos papéis, porque se não estava ali não era um dia, era uma semana e acumulado, imaginemos que não seria. Portanto, eu gostaria mesmo que viesse essa paranguã. não tivemos lucro mas temos as ruas limpinhas. Seria esse o objetivo? Eu acho que devia ser, não sei, nós temos tido uma dificuldade em conseguir convencer a Ager dessa necessidade. Somos uma zona urbana ali e portanto tem que ter uma limpeza diária. A junta está a substituir esta Ager, portanto, parte do lucro deviam passá-lo para a junta de Nogueira Freia ou Lamaçãs. Quanto à tão falada e conhecida degradação das estradas, este é um problema também que chega aqui a estas freguesias? Eu gostava de ouvir uma que não tenha esse problema. Ficava contente, mesmo que não fosse a nossa. Mas a verdade é que temos esse problema, sim. Degradação das vias, não vou dizer, nós temos aqui uma zona que está quase em permanente ou em permanentes obras, não sei, são as obras de Santa Ingrácia ali em frente ao Polo de Lamaçãs. Penso que com alguma descoordenação, algum desrespeito pelas pessoas, porque aquilo coordenado, abrindo-se só quando era necessário, não criava tantas dificuldades aos moradores. Agora, iniciaram também ali na rua para melhor localização do office até aos padres de Freire, aí já vimos da parte da empresa um maior cuidado em coordenar connosco Junta de Freire, para evitar e para nós fazermos sentir digamos as preocupações da população. mas a rua Avenida António Palha por exemplo está, não sei há quanto tempo já, a gente até perde a noção do tempo de tanta obstaculização ali criada, descoordenada de um lado do outro, não se pode estacionar de um lado, não se pode estacionar do outro, abre-se uma rotunda ficar ali sem arranjo durante meses, portanto, não sei o que se passa, mas as pessoas mereciam mais respeito. e apesar de tudo digamos, essas avenidas centrais vão sendo arranchadas, a Avenida de António II tem bom piso, mas o grande problema nas vias secundárias são aquelas vias onde as pessoas frequentam, portanto, não é apenas para circular, vivem aí, saem à rua, tem o buraco, tem sido uma política de tapa buracos que não é eficaz porque ao fim de 15 dias se tiver tempo de chuva o buraco está lá na mesma. Temos algumas ruas também, digamos, estruturantes até de circulação que pedimos para verificarem, para ver se a Câmara avança com elas, por exemplo, a Rua de Abril, a Rua da Agrinha, são ruas em paralelo, essas são mais complicadas, sem o escoamento de águas necessários, sem passeios, portanto, são áreas ainda a investir, mas isso é um investimento que tem que partir da Câmara Municipal, a Junta da Freguesia tem feito eco dos problemas. Esses pedidos que vocês fazem são atendidos? Ao nível de ruas, não. Porque temos outra, temos, por exemplo, aqui em Nogueira, a Rua da Cruz Vermelha, que às vezes encontramos bocados do botuminoso, o resto são buracos. Já fizemos eco também, não entrou nesta primeira leva que a Câmara Municipal fez para recuperar algumas viagens no nível do Conselho, mas esperemos que entre agora, numa segunda, porque realmente é a mesma necessária. Portanto, é uma preocupação que temos e que não é fácil resolver porque é uma competência da Câmara. Tentamos e só queremos fazer ver que é realmente uma necessidade. Para terminar, quando se candidatou prometeu uma gestão mais moderna e direcionada para a população e para os seus anseios e os seus problemas. Tem conseguido fazer esse caminho? Tentamos fazer, nem sempre se consegue tão aberta, tão moderna quanto desejaríamos, mas penso que sim, que estamos, desde a digitalização de tudo, os processos de contato com as populações e estamos, neste momento, também a negociar, a ver o mercado de sistemas que nos permitam que quem faz uma reclamação saiba e conheça, sem ter necessidade de vir à junta, sem ter de nos contactar, de poder acompanhar todo o procedimento. Procuramos que seja possível fazer, ainda com os meios existentes, essa, digamos, essa forma de relação, mas reconhecemos que com os meios digitais existentes é possível fazer bem melhor e vamos andando e creio que vamos conseguir fazer relativamente breve. Obrigada pela sua disponibilidade e por me receber aqui. Nada, foi um prazer. Obrigada. Resta-me agradecer também a quem está desse lado. Obrigada e até ao próximo episódio. deir. Obrigada e até A CIDADE NO BRASIL